Na zona rural do município de Sumé, aqui no Cariri Paraibano, uma bela de uma galinha caipira ou uma galinha de capoeira. É uma tradição aqui nossa e você vai acompanhar o preparo desse prato típico da nossa região, diretamente no fogo de carvão. O gosto muda? Será? Vamos ver. Bar e restaurante Sida Biá, no sítio Volta do Rio, zona rural de Sumé. Aqui, além de um bar, também é um restaurante, onde tem um grande diferencial, que é a galinha de capoeira. E hoje a gente vai mostrar esta estrutura aqui do restaurante, no alpende, no frescor do vento aqui do sítio. Então aqui as mesas, onde os clientes podem sentar, podem ficar à vontade para almoçar. E tem o grande diferencial, que é a galinha de capoeira. Essa que a gente vai mostrar como se faz o preparo dela. E vamos lá! Para quem mora na zona rural, é de muita cultura criar galinhas no terreiro de casa. E principalmente para quem tem um comércio, um bar, um restaurante, a galinha caipira, não pode faltar. Aqui no sítio Volta do Rio, zona rural de Sumé, não é diferente. No terreiro, tem galinha aqui para ser degustada à vontade. E a gente hoje vai acompanhar, falar um pouco sobre a galinha e acompanhar o preparo deste animal delicioso. E quem vai nos contar um pouco, quem vai preparar é a aparecida, conhecida como sida biá. Sida, criar galinha é aí uma tradição aqui na zona rural, principalmente aqui para quem comercializa. Como é aqui, primeiramente, criar a galinha aqui no sítio? Criar a galinha aqui no sítio é a gente deitar ela, cuidar bem dos pintinhos. E com seis meses é galinha, a partir de seis meses. A galinha de capoeira legítima, ela é galinha mesmo a partir de seis meses. É quando a gente começa a matar, vive trancada. As pessoas encomendam. Eu tenho muita freguizia, muitos clientes bons de Sumé, de Prata, de Ouro Velho, de vários lugares que já conhecem o meu tempero, conhecem a minha galinha. E encomendam muito. Toda semana tem galinha encomendada. Eu já tenho duas galinhas ali mortas, né? Já para me temperar. E vou matar mais para amanhã. É para vender a galinha preparada, né? É preciso trancar a galinha primeiro, né? Ela está aqui já reservada. Essas aqui é que vão para a panela, né? Então a gente vai estar aqui acompanhando o trabalho, né? De pegar a galinha, até o preparo da galinha, até ver ela no prato boa aí para ser degustada, não é isso? É, isso mesmo. Meu tempero é muito bom. Tem que ficar muito tempo trancada. A gente cria uma solta, mas tem que ficar muito tempo trancada as galinhas, né? Há pessoas que criam em criatório, mas sendo galinha legítima de capoeira. E não falta nesse chiqueiro. Quando eu não tenho, eu estou sempre por fora comprando galinha. Então vamos lá. Vamos acompanhar agora. Aí o processo aí de pegar a galinha, até acompanhar como é feito o preparo. Então o primeiro passo para preparar a galinha, é claro, é pegar ela no terreiro ou no chiqueiro. Aqui já estamos com a galinha em mãos. Essa daqui é a que vai para a panela. Depois de pegar a galinha, vai fazer o que agora? Agora eu sangro ela, pelo, trato bem tratada. Depois boto dentro de vinagre com limão 15 minutos, para poder lavar ela e temperar. Ok, então vamos lá. A galinha já foi pega no chiqueiro, já foi morta. E agora vamos para o outro passo, que é tirar as penas da galinha. Mas como é que faz isso? É, a gente molha ela bem molhada, bota numa bacia e tira todas as peninhas dela. Olha, eu começo tirando, eu sei que ela está bem molinha aqui. Aqui eu já estou vendo que ela está bem molinha. No caso aqui, a água fervendo, né? Fervendo. Tem que ser água fervendo, porque se a água só estiver morna, ela não vai pelar bem. Olha, aqui ainda não pegou a água bem. E precisa rodar ela, molhar bem molhada, com calma, para poder ter certeza que ela... Porque se deixar ela dura, a pena dura, vai tirar o couro. E fica chato a galinha sem o couro. Muita gente gosta mais do couro do que mesmo a galinha, sabia? Eu tenho colegas que quando chega, pede logo. O sangue, os pés e o pescoço. Então tá aí, a galinha, para ser tirada as penas, veja que sai com bem mais facilidade, né? Coloca ela na água fervendo, né? Aí depois de molhar ela toda ali, começa aí o processo de tirar as penas. Esse é mais um passo aí para o preparo da galinha. Após o processo aí de tirar as penas da galinha, aí veja como ela ficou. E agora vai para o próximo passo, né? Depois daqui, aqui já tá limpa, né? Tá sem pena. Mas depois daqui, qual o próximo passo que vai fazer com a galinha? É, eu já limpei ela, né? Depois tiro as penas. Agora, tiro os pés, vou abrir ela, limpar ela bem limpadinha e cortar. Depois de cortada, boto ela alguns minutos em vinagre, limão. Depois lavo de novamente e tempero. É isso aí, esse é o processo aí da galinha. E vamos seguindo aqui, né? Agora, a galinha já tá limpa, ela vai abrir, limpar ela por dentro. Para depois cortar os pedaços, colocar no vinagre, né? E temperar para poder ser cozida. Então tá aqui a legítima galinha de capoeira, já aberta. Pronta aí para ser colocada no limão, né? Com água, onde vai passar por alguns minutos para escaldar. Então, você vê uma galinha bem gorda, né? Tem até ovo dentro. Tinha bastante ovinho, é porque eu, com a ponta da faca, furou. Ó o fígado, a moela. As moelas tá aqui, os pés. Ela é muito gorda. Tá vendo aqui que é uma galinha pura de capoeira. Vai fazer o que agora? Agora eu vou cortá-la e botá-la, como eu já falei, no limão, né? E depois lavá-la outra vez e temperar, com o meu belo tempero. Então vamos lá. Agora a galinha já está picada aqui. Já ficou um tempo aí de molho aí na água com limão, né? Escaldada. E agora vai ser temperada, colocada aqui. Primeiro, como é que vai acontecer aqui? Qual é o próximo passo? O próximo passo. Eu já botei um pouquinho de água aqui, com duas colheres de óleo. Aí aqui eu boto esse tempero. O alho e a cebola. Bastante alho e bastante cebola. Aí vem o colorau e o sal. Minha galinha, não deixo ela branca. Ela fica bem vermelhinha, que o povo gosta. Daqui eu vou pegar o sal, que eu esqueci lá na cozinha. E levo ao fogo. Ao fogo de carvão, que é uma benção. Cozinhar no meu fogo de carvão. É, olha que outro segredo aqui para cozinhar a galinha, que o fogo aqui é no carvão, hein? É, no carvão. Então, economiza gás e também aí, segundo a cozinheira aí, a galinha fica mais gostosa aí no fogo de carvão. Então aqui, na zona rural, é sempre assim. A maioria das famílias aí cozinha no carvão mesmo. Agora aqui, eu vou cobrir e ele vai frezer bem fervido, que é para o molho ficar refogado. Fica bem refogado o molho, eu deixo aqui coberto. Daqui a uns cinco minutos é que eu vou jogar a galinha dentro da panela. Ele está bem cozinhado já o molho. Aí boto a galinha e vou refogando ela. De vez em quando, vem de uma mexidinha. Aí quando está no tempo de botar a pressão, eu vejo se o molho é pouco. E boto um pouquinho d'água e boto a pressão para cozinhar. Aí está pronta a galinha. Está aqui mais um passo, né? Que é colocar a galinha dentro da panela e misturar com o molho, que foi refogado agora. E a galinha nem foi para o fogo ainda e já está começando a ficar cheiroso aqui o negócio. Mas é o molho, é o tempero que é. E minha mão que é muito boa também, né? Para deixar todas as minhas comidas muito gostosas, porque o pessoal gosta muito da minha comida. Tem pessoas que vêm aqui e dizem que tem 30 e poucos anos de bar, de comer em restaurante e nunca comer uma galinha gostosa como a minha. Aí agora colocou aí, é só mexer. Agora é só mexer, deixar refogar, ferver bastante tempo. Quando estiver bem tomado o tempero, eu vou botar os ovinhos e o fígado, porque se eu botar agora para ficar mexendo, desmancha. Então eu só boto quando eu for botar a pressão, porque eu não vou mais mexer, só depois que cozinhar, entendeu? Aí aqui vai ficar bons tempos tomando os temperos. E aqui a galinha sendo finalizada, né? A galinha já pronta até, né? Então, aí temperos especiais para o cozinhado aí da galinha. A galinha aí diretamente no fogo de carvão aqui. Igual a essa não tem, né? Não, igual a essa não tem não. Precisa ainda eu saber, ainda aparecer, né? Mas igual a essa, é sempre o que meus clientes falam, que nunca comeram igual. Então a gente vai provar da galinha agora. Melhor parte, é claro, aí degustar dessa galinha de capoeira aqui na zona rural. E agora, é claro, o melhor momento que é degustar a galinha de capoeira. Acompanhado, claro, do feijão, arroz e macarrão, o almoço como restaurante. Aqui a gente somos o cliente do dia, né? Então vamos estar aqui degustando este almoço e o principal, a galinha de capoeira. Aprovadíssimo! Galinha de capoeira maravilhosa, essa é uma das grandes, ricas culturas da zona rural e do cariri paraibano. Estou engolindo essa canja de andoça aí. Só fazendo reportagem aí no site para estar comendo as galinhas do povo aí na zona rural, né? O menino quase que não come. Parabéns aí pela senhora que faz essa galinha maravilhosa. Quem conhece esse prato, né? Sabe o quão delicioso ele é, né? Uma galinha, uma pura, genuína galinha. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. E aí